Esse aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada É o frágil, olha MPC, esse cara é sinistro Esse é o DJ Volta e esse beat é muito bom Oi putaria, dentro do baile bota piranha pra... Oi putaria, dentro do baile bota piranha pra... Oi putaria, dentro do baile bota piranha pra descer Pra descer no garotão, pra subir no garotão Pra descer no garotão, pra subir no garotão Desce, desce pra cachorra, bota a palma da mão no chão Vai descer no garotão, tobe no garotão Desce no garotão, tobe no garotão Oi faz o sinal da buceta, no baile só quem gosta Vem fazendo a chota, vem fazendo a chota Faz o sinal da buceta, no baile só quem gosta Vem fazendo a chota, vem fazendo a chota Vem fazendo a chota, vem fazendo a chota Faz o sinal da buceta, faz o sinal da buceta É um frágil, olha mpc, esse cara é sinistro Esse é o DJ Volta e esse beat é muito bom Oi putaria, dentro do baile bota piranha pra... Oi piranha, dentro... Eita porra, velho Oi putaria, dentro do baile bota piranha pra descer Vai se acostumando aí, pô Vai subir no garotão, vai descer no garotão Vai subir no garotão Desce, desce pra cachorra, bota a palma da mão no chão Vai descer no garotão, tobe no garotão Desce no garotão, tobe no garotão Oi faz o sinal da buceta, no baile só quem gosta Vem fazendo a chota, vem fazendo a chota Vem fazendo a chota, faz o sinal da buceta No baile só quem gosta Vem fazendo a chota, vem fazendo a chota Vem fazendo a chota, vem fazendo a chota Faz o sinal da buceta, faz o sinal da buceta Essa é a tropa dos fluxos